Eu quero te convidar para participar da nossa grande caravana com o presidente Lula. Ele vai chegar ao Rio Grande do Sul no dia 19 de março e vai ficar até o dia 23 visitando muitas cidades, muitas obras importantes que foram feitas durante o governo dele e o governo da nossa presidenta Dilma. E a tua participação é fundamental nesta caminhada que vamos fazer ao lado do nosso presidente Lula. Vamos iniciar dia 19 para o Santana do Livramento, onde ele vai estar junto com o Pepe e o Rica, os dois ex-presidentes, falando do nosso projeto de América Latina, do nosso projeto de Brasil, ao lado dos nossos irmãos uruguaios. Dali vamos ir para São Borja, onde vai haver uma visita simbólica à terra de grandes ex-presidentes que o nosso país teve, Jango, Getúlio Vargas, depois vamos estar em Santa Maria, reunido com reitores de todas as universidades do Rio Grande do Sul. Vamos passar por Cruz Alta, Passo Fundo, São Leopoldo, enfim, será um giro pelo Rio Grande, um giro em defesa do nosso projeto de nação, em defesa da candidatura do nosso presidente Lula, onde tu és fundamental estar ao nosso lado e junto conosco. É para isso que eu te convido, vem junto e vamos fazer um grande debate sobre o momento do nosso país.